Olá amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, segundo pregão consecutivo do Ibovespa com boa alta. Eu sou o Dalton Veira, analista de investimentos, já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalton Veira Invest. Pregão, como eu já disse, terça-feira, dia 20 de dezembro, faltando poucos pregões para encerrar 2022, ano de bastante volatilidade, ano de eleição, enfim, ano de Copa do Mundo que acabou recentemente. Enfim, deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. Eu vou comentar os seguintes ativos nessa análise de fechamento. Olha que eu selecionei bem porque tinha muita solicitação nos comentários, que você pode até registrar já aqui, aqui nos comentários abaixo, você pode deixar lá quais ativos você quer para a próxima análise de fechamento do pregão. Então eu já selecionei muito porque tinha muitos ativos que a gente tem, encerramento de operação, operação que a gente está abrindo, de swing trade, que a gente sempre comenta aqui na análise de fechamento do pregão e informa os resultados de cada uma dessas operações. Isso eu faço desde agosto de 2010. São 12 anos fazendo isso aqui. Você pode conferir toda a parte de histórico, resultado, está tudo disponível lá no site devinvest.com.br. Vamos então aqui falar, depois desse fechamento aqui do Ibovespa, desses papéis. O mini índice, depois do mini índice, mini dólar, depois do Ibovespa, e aí na sequência eu vou falar aqui de 18 ações. Vocês não estão vendo aqui lojas N, depois lojas N tem B3SA3 para a gente encerrar as análises de hoje. São todos esses ativos aqui. Se algum dos ativos que você solicitou ou você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão e não está nessa lista, peça aqui nos comentários. Beleza? Vou rodar a vinheta aqui agora. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, compartilhe também com pelo menos um amigo. Dessa forma você nos ajuda a disseminar o conteúdo gratuito aqui do canal com bastante conteúdo de aprendizado. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa. Alta boa de 2% no pregão de hoje, caminhando para testar o principal teto, que é do 109, por volta dos 109 mil pontos. Quando eu falo principal teto, é só dar um zoom menos. Olha só a quantidade de fundos nessa faixa de preço aqui. A coincidência maior é na região ali perto dos 109 mil pontos. Estou arredondando, mas é 108,900, enfim, uma região bem importante. Tem até antes aqui esse fundo aqui anterior, que já testa aqui em termos de mínimo essa aqui, essa aqui também, ou seja, uma região ali por volta dos 107,600 até os 109 mil pontos. Falei isso dentro aqui do meu perfil no Instagram, o Dalton Vieira. E lembrando, está tendo muito perfil fake, que é diferente ali, você dá uma olhada no perfil que está entrando em contato contigo, que é diferente do Dalton Vieira. Bota um underline no final, bota no meio entre Dalton e Vieira. Mas lembre-se, eu não coloco para te seguir, eu não peço dinheiro para operar no seu lugar, isso não vai acontecer e não vou te prometer também rentabilidade garantida em renda variável. Então, tome muito cuidado, seja esperto em relação a esses pilantras aí do mercado. Olhando então aqui em relação ao Ibovespa, eu comentei então dessa, olhando até para o semanal, vou botar aqui o semanal aqui do lado de cá, superou a máxima da semana anterior, ou seja, enfraquece um pouco a queda, mas ainda estamos dentro de uma tendência de baixo. Então, a gente está numa semana que são as duas últimas semanas do ano, costuma até ser umas duas semanas em média um pouquinho mais positiva, mas o fato é que a tendência ainda não foi alterada. Para que gere algum sinal um pouquinho mais relevante de força por parte dos compradores, Ibovespa acima dos 109 mil pontos, manutenção acima desse patamar, ou mesmo pelo gráfico diário aqui, passou a gerar sinal de alta acima dos 109 mil pontos, aí sim a gente tem um indício de mudança de tendência, não só de curto prazo, podendo reverter também a tendência de curto a médio prazo do gráfico semanal, não só do gráfico diário, mas também do gráfico semanal. Mas, por enquanto, seguimos tanto no diário quanto no semanal, dentro de um contexto de tendência de baixo, onde geralmente as resistências são respeitadas e os suportes são rompidos. Então, tomar cuidado aí nos próximos pregões. Futuros, mini índice, mini dólar, dia forte aqui para cima no mini índice, abriu muito forte aqui, veio até no primeiro hora de pregão para baixo, depois força aqui para cima, lateralização, voltando a gerar sinal de alta, abriu subindo, vamos focar um pouco mais na ponta compradora, enquanto o mercado não gera algo tão relevante para baixo. Abriu caindo, bateu aqui na média, gerou novo sinal de alta, foco em compra novamente. Igual aconteceu aqui, bateu na média, gerou sinal forte de alta, foco maior na ponta compradora. Aqui, nesse caso aqui, se abrir subindo, como eu já disse, foco na compra, gráfico de 10, de 5 minutos, sinalizações de alta, foco mais em buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo, dá para buscar vendo? Dá. Desde que gere justamente sinalizações de baixo para baixo do fechamento do pregão de hoje, que por enquanto ainda está para fechar, mas enfim, perto dos 109 mil pontos. Dólar, no gráfico diário do dólar, pancada forte. Depois de um bom tempo lateralizado, o dólar resolveu dar uma pancada muito forte para baixo, voltando para baixo das médias e perdendo várias mínimas anteriores. Estão quedando de bastante relevância no dólar. Olha só que força vendedora apresentou o dólar aqui nesse ponto. E aqui, o que fica? Depois de uma pancada dessa, é mais provável que a gente ainda tenha uma mínima inferior. Igual o índice lá tem uma máxima superior ao que alcançou nesse pregão, é o mais provável. Logo, se abrir subindo, dá para buscar compra, mas sem exigir tanto para cima. Desculpa. Sem exigir muito para cima. E se chegar a gerar sinal de baixo mais próximo da média no dia 60, foco em buscar muito mais operação na ponta vendedora. E também, abriu caindo, foco também em buscar operações de venda. Lembrando, a partir de 8h45, estou junto com vocês no Radar do Mercado. Fico de 8h45 até aproximadamente às 11h. Das 11h às 13h, Kaique Stein. E das 14h às 16h, o Lucas Moraes aqui. Enfim, nosso Radar do Mercado, nossa sala ao vivo, acompanhando vocês fazendo análise ao vivo e também buscando oportunidades no mini índice e no mini dólar no decorrer de cada pregão. Ações. PTR4 no dia de hoje, boa alta. Alta ali em torno de 3%, invadindo zona de resistência, antigo suporte. Bateu aqui nessa região, gerou sinal de baixo, sendo mais agressivo. Buscou venda aqui nesse patamar, bota o stop aí para cima e tenta pegar o movimento para baixo, porque a tendência é de baixo. Então, o que ficaria de olho nesse papel ainda. Dalton abriria a compra aqui e não estaria interessado em compra. Pode até dar certo para quem está comprado. Mas se eu tivesse comprado, primeiro eu colocaria o stop abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário, colocaria o stop em 22,20, abaixo da mínima de hoje e iria subindo a cada nova mínima ascendente. A cada nova mínima ascendente. Para venda tem a opção de vou vender na resistência, lá perto da média e botar um stop aqui mais para cima, tentando pegar o para baixo ou se perder a mínima, essa sequência de mínimas ascendentes são as duas alternativas de venda de swing trade em cima de PTR4. Lembrando, tendência do gráfico diário e do gráfico semanal ainda dentro de um contexto de baixo. Vale 3, pregão de hoje foi lá em cima, deixou essa sombra superior, ainda fraqueza para subir, mas conseguiu fechar acima da média. Operacionalmente está difícil aqui a Vale nesse momento. O fato é que se ela perder essa mínima aqui, se voltar aqui e perder essa mínima, ela vai abrir um espaço no gráfico para buscar essa região de gap aqui. Gap que está em aberto e gap de corpo aqui nessa região. Principalmente ali por volta dos R$81. Então, seria o caminho mais provável para o papel, se perder esse patamar aqui. Então, de maneira geral, ainda não consigo enxergar a compra, pelo menos não está encaixando dentro da minha metodologia, me apoiando para abrir uma compra já de cara na Vale 3, por conta dessa sinalização de possível correção mesmo no gráfico semanal de ter um movimento ou para baixo, ou mesmo movimento lateral, o que reduz a minha expectativa de subida pelo gráfico diário para pegar um movimento de alta no gráfico diário. E aí, inclusive, eu vou até comentar mais adiante os em 5 que estão dentro desse setor. O próximo ativo a ser falado aqui, aí são as ações que a gente ou... Primeiramente, eu vou falar das ações que nós encerramos posições no pregão de hoje, que bateram no objetivo ou no stop. E depois eu vou falar das ações que nós passamos em recomendação, seja de compra ou de venda. Na sequência, as ações que estão em aberto ainda, operações que estão em andamento, como é que elas estão. E depois, aí é uma lista de ativos que vocês solicitaram. Vamos lá, vamos começar aqui por BBDC4. Atingiu o objetivo da nossa compra aqui, compra que foi realizada nesse pregão. Então, ela patinou nos dois primeiros pregões, mas ganhou força agora e bateu no nosso objetivo, que era, assim, próximo ainda dessa região de resistência, antigo suporte do fundo anterior. Ela fechou em boa alta, alta de 3,59%, mas, enfim, o objetivo atingido. Não dá para segurar um pouco mais, até daria, mas como é uma operação ainda contra a tendência do gráfico diário, em média, não é tão interessante exigir tanto para cima. Mas é possível que o papel ganhe mais força para cima. E também eu vou comentar algo a respeito aqui, que é como é que buscaria, então, oportunidade de entrada a partir desse momento nesses papéis que podem ir um pouco mais para cima. Olha um gráfico de 60 minutos, por exemplo. Recuou aqui, bateu e gerou sinal de alta dentro de um grande cano de alta do diário, fundo ascendente. Dá para se buscar a operação de compra. Eu até citei uma operação dessa hoje, ao vivo, lá no radar do mercado, no momento que eu estava ali acompanhando a abertura do pregão, em cima de B3SA3. Eu vou mostrar lá no final também dessa análise. Então, BBDC4 encerrado. Daqui a pouco eu vou mostrar o nosso controle das operações, falando de todos os resultados das operações. Primeiramente, eu vou falar dos encerramentos. A Arezzo, que fizemos uma compra também aqui após esse pregão. O primeiro dia foi ruim e os dois outros pregões foram muito bons e atingiram o nosso objetivo de uma compra no papel. A tendência é de baixa, mas dá indício pelo sinal de alta no gráfico semanal que pode ter algo mais para cima. Por isso, dá para olhar para aquela questão que eu comentei, um gráfico de 60 minutos, tentando pegar algo mais para cima nesses ativos, sabendo que a Arezzo vai ter resistência mais elevante por volta de 84, 85 reais. Ultrapar, o GPA13. Lembrando, se essa análise está sendo útil para você, se essa análise de fechamento é útil para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado, deixa um like, deixa um joinha. Toda vez que você assistir, já deixa um like, um joinha. Agradecemos muito a sua participação por aqui. Então, Ultrapar, compra que executamos aí no último pregão e, consequentemente, já bateu no objetivo. Ela estava aqui, ainda um pouco mais para baixo, achou bem e hoje já bateu no objetivo, ganhou bastante força aqui para cima. Já foi testar ali um dos níveis de resistência que a gente gostaria que seria o objetivo dessa operação, um pouco acima da média móvel de três períodos. Terminou batendo no objetivo a operação encerrada em Ultrapar, que gerou dois bons quendos aí de alto nos últimos pregões. E tivemos encerramento com prejuízo, com stop em GGBR4. Fizemos uma venda em GGBR4 tentando pegar o quê? O movimento para baixo. Ela terminou voltando para cima da média. Mas é fato que se também perder essa mínima aqui, igual vale três, perder essa mínima ou essa aqui, é muita probabilidade de ter algo mais para baixo devido à correção no gráfico semanal. Então, ainda não visualizo compra. Sendo mais agressivo para uma compra em GGBR4, superação na máxima desse quendo, stop na volatilidade ou abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima no papel. Agora eu vou colocar para vocês os resultados dessas operações, resultado final dessas operações. Estão colocando aqui na tela. Começando aí por Arezzo. Não, Arezzo não. Cadê? Aqui não é Arezzo, é Arezzo não. Cadê? 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 C-SNA3 ganho. Aqui. B-B-D-C-4. Aqui está. B-B-D-C-4, então. Encerramento com ganho, 6%. 6% de ganho em Bradesco, gerando 0,75% de crescimento capital total, que é uma operação contra a tendência, exigindo um menos para cima em termos de objetivo. Arezzo, 5,4% de ganho, 0,75% de crescimento capital total. Depois que eu falei o GPA na ordem dos ganhos, 5,46% de ganho, crescimento 0,75% capital total nessa operação. E tivemos a perda em GGBR-4 de 3,27%, redução de 0,5% do capital total, ou seja, perdendo menos quando dá certo e ganhando mais quando dá certo. Então, depois dessas operações, nós temos aí um resultado final aqui nesse mês por enquanto. Ainda temos algumas operações em aberto de 4,24% até o presente momento. A gente está aí no dia 20, faltando mais alguns pregões. Lembrando, a gente tem quarta, quinta e sexta de pregão. E depois disso, nós vamos ter pregão nos quatro próximos pregões, ou seja, na última semana do ano. Sexta-feira não tem pregão, a bolsa está fechada no último dia do ano. Então, fica aí já o recado. Bolsa fechada no dia 30. Então, o último pregão do ano vai ser dia 29, quinta-feira da próxima semana. Vamos aqui, então, seguir para as ações que nós temos aí, posições em aberto, que é CPL-E6, que quase bateu no objetivo no pregão de hoje. O objetivo dela está mais para cima do 7,79%, um pouquinho acima do 7,79%. Não bateu, bateu, foi na resistência aqui, perdeu um pouquinho de força. Mas, enfim, já é um ativo que dá para colocar o stop abaixo dessa mínima aqui, não mais sair perdendo dessa operação que a gente fez uma compra aqui nesse pregão. Terminou evoluindo aqui, mas não chegou a bater no nosso objetivo ainda, CPL-E6. E a outra ação, WEG3, que também chegou próximo do objetivo aqui no pregão de hoje, bem próximo mesmo, e terminou recuando. Também é outra que dá para trabalhar com o stop de proteção de lucro abaixo da mínima do pregão de hoje, falando de operação de swing trade. São duas operações que a gente tem aberto que não saem mais se perdendo, a não ser que tenha um baita gap de baixo para sair perdendo aí nessa posição. Outras ações agora, e tube 4, movimento bom de subida, semanal rompendo o máximo que é no anterior, a tendência nesse momento ainda é de baixo, o último topo descendente está aqui. Então, para anular essa tendência, ou ela gera fundo ascendente, ou ela sobe aqui direto e supera essa máxima aqui. Se ela gera fundo ascendente, ela fica com a tendência indefinida. Se ela romper a máxima aqui desse topo, ela fica com a tendência indefinida, mas com um viés um pouco mais positivo para cima. Então, por enquanto, bate na zona de resistência, sendo um pouco mais agressivo, perda da mínima desse candle, uma das alternativas de arriscar uma operação de venda, tentando pegar algo para baixo nessa ação. Ou, após fechar abaixo da média, gerar nova mínima, também é outra alternativa de venda de swing trade em tube 4. Para quem está comprado, então, seria interessante trabalhar com um stop abaixo dos 24 e 29, um stop de proteção em quem está comprado no papel. Azul 4, pregão forte para cima, alta de 7,58%, mas respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos. Vários candles aqui, uma queda mais travada, mais veio, vindo para baixo, muito forte. Tendência de baixo no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal. Com esse candle aqui, aumenta a probabilidade de ter algo mais. Aí entra aquela questão dos gráficos de 60 minutos. O que dá para ser feito? Vem aqui, gerou algum sinal de alto. Ah, vou abrir alguma operação na ponta compradora nesse papel. Uma das alternativas de gerar uma compra após algum sinal de alto pelo gráfico de 60 minutos, que atualmente está testando uma zona de suporte em azul 4. Quem está posicionado, deixa o stop abaixo da mínima de hoje, já estaria bem posicionado. Se o preço voltar lá para essa mínima aqui, já não faz mais muito sentido manter a compra em cima de azul 4. Depois disso, vou falar de Via 3, que gerou dois candles muito fortes para cima. O pregão passado já gerou um candle de 16,23% e esse candle agora de 10,81%. Se a gente pega o gráfico semanal, teve várias candles no gráfico semanal chegando próximo da zona de suporte aqui desse fundo anterior. Esses dois candles aqui. Então, região mais testada bate aqui nessa região ou se aproxima bem dessa região e supera as máximas dos últimos candles, que é algo positivo. Se olharmos para o mensal em Via 3, ainda está dentro do quê? Um topo descendente a favor da tendência de baixo. Então, esperar algo muito relevante para cima ainda é cedo. Mas o fato é que esse sinal aqui, esse fundo no gráfico semanal em cima da região do fundo anterior e a força apresentada pelo gráfico diário, já me submete a comprar aqui? Não. Eu não faria essa compra porque a relação risco-retorno é bem desfavorável. Testando a média do gráfico semanal, já pensar que ela vai lá rasgar tudo para cima, menos provável. Então, eu olharia com carinho alguma correção no gráfico de 60 minutos, pelo menos, para tentar abrir alguma compra de fundo ascendente. Ou até mesmo pelo próprio gráfico diário, se ela fizer algo aqui assim e depois gerar algum sinal de alto para tentar pegar algo mais para cima nesse ativo. Quais são as resistências na Via 3 neste momento? O voz falhou aqui. Quais são as resistências? Primeiro, uma região intermediária ali por volta dos R$2,60, mais por volta dos R$2,60, R$2,65. E depois, essa outra região aqui, que ali para trás era um fundo, aqui outro fundo, aqui também fundo, aqui um gap de baixo. Enfim, um patamar ali em torno de R$2,78 a R$2,80, zona de resistência. Basicamente, em R$2,80, então, primeiro nível em torno dos R$2,65, R$2,63 e depois, na faixa dos R$2,80, são as resistências mais próximas desse papel. Quanto mais afastado for a compra nesse ativo para tentar pegar o movimento justamente para essa resistência, melhor em termos de relação risco-retorno. Cielo, alta no pregão de hoje de quase 3%. Foi lá em cima e deixou uma baita sombra superior em cima de um nível que era suporte, que virou aqui resistência. E aqui, novamente, funcionando como resistência, deixando a sombra superior. Está dentro do movimento de subida no gráfico semanal, depois de um longo movimento de baixa. Então, é um ativo que chama a atenção um pouco mais para a ponta compradora. Mas o que daria para ser feito? Pelo gráfico de 60 minutos. Fundo ascendente. Assim como bateu aqui na média e gerou um sinal de alta, gerou um baita movimento para cima. Aqui é a mesma coisa, é um sinal de alta, daria para arriscar uma operação de compra com o stop aqui embaixo. Então, é o que dá para fazer nesse momento, tentando pegar algo mais para cima desses ativos. No caso aqui da Cielo 3, entrar comprando aqui pelo diário, já tem aí uma relação que eu estou no mais desfavorável, na minha opinião. MRFG3, ação que gerou um topo ali, em cima da média. Eu olho aqui o gráfico semanal, já fez aqui esse movimento de baixa aqui, seis semanas, aí vai aqui seis semanas aqui para cima, aí vem com três, seis semanas aqui para baixo, cinco semanas aqui para baixo basicamente, e próxima de gerar um fundo aqui. Então, uma das alternativas seria arriscar uma compra se esse papel rompesse essa máxima, que sendo mais cauteloso, comprar se romper essa máxima. Vender aqui, só se for colocando o stop bem curto aqui, essa perda dessa mínima aqui, com o stop aqui acima dessa máxima. Mas, enfim, se ela conseguir ganhar força aqui, romper essas máximas aqui anteriores, dá para arriscar uma operação de compra no papel, tentando pegar o quê? Um repique de alta do gráfico semanal, mas sabendo que a tendência é de baixa, não exige tanto para cima nesta ação. Seguindo aqui para falar, lembrando, então, uma friga e tendência de baixa no gráfico diário, semanal, mensal. E aí, venda, risco um pouquinho maior, onde ela se encontra aí, por conta lá já do movimento longo do gráfico semanal, e a chance, depois um quendo de indefinição aqui, de poder ter rompimento aí dos 7,18, que é justamente a máxima desse quendo aqui, gerando sinal de fundo no semanal, e aqui um pivôzinho de alta no gráfico diário, para encaixar alguma compra. Lojas Reni, mas o fato é que o mercado subiu forte, o papel não conseguiu ganhar tanta força, bateu ali na média, já gerou um sinal de baixo, ainda não revelando tanta força. Quem gerou um quendo aqui de força, foi Lojas Reni, que fechou com alta de 4,22%, superou a máxima da semana passada, depois de um longo movimento de baixo, aumentando a probabilidade de poder ter até uma correção ali na faixa dos 23 pila, perto dos 22,95, 23 reais, e entrando de novo naquela questão do G60. Olha só que beleza. Um movimento, correção, se gerar aqui um sinal de alta, possibilidade de abrir uma operação de compra, sabendo que o stop fica abaixo da mínima do fundo. É um stop pequeno, para você tentar pegar algo mais para cima, por exemplo, tentando pegar um movimento para a região dos 23 reais, pelo menos para ultrapassar essa região, e se aproximar lá dos 23 reais, que é a região de resistência do gráfico semanal. E lembrando que aqui também a tendência é de baixa, mas com esse movimento aqui agora, enfraquece essa tendência e muda essa tendência, se romper essa máxima aqui localizada na casa dos 22,30 reais. E B3, SA3, que eu comentei sobre o G60 aqui, olha só o que eu falei na abertura do pregão. G60, o gráfico de 30 minutos, está testando a média, superou a máxima do que no anterior, abriu a compra, o stop abaixo dessa mínima, para tentar pegar um movimento de subida, que eu comentei que era para a região dos 12,70, lá no radar do mercado de hoje. Ou seja, para essa região aqui, o objetivo dessa operação. Nesse momento, se a gente olha para o gráfico diário, do lado de cá, dá para ver a zona de resistência que se encontra. A tendência é ficando um pouquinho mais para um cenário de indefinição. De maneira geral, é um papel que agora eu não faria nada, nem para venda, nem para compra. Eu ficaria atento nos próximos fregões para buscar a entrada acima dessa região dos 12,70, sinalizações de alta, ou avaliar uma perda de força nesse movimento aqui para tentar pegar um movimento de novo para baixo, visto que ela lá no gráfico semanal tem zona de resistência importante, não só as médias, como essa região de topo anterior. Então, são as alternativas que eu vejo nesse momento por essa ação. Para buscar uma compra, se ela cair aqui, se afastar mais desses 12,70, para tentar pegar algo para cima ainda neste papel, ou principalmente, sinalizações de alta já para cima dos 12,70 seria mais interessante, na minha opinião, em B3 e CA3. É isso, é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosíssima atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, estaremos juntos amanhã, a partir dessa quarta-feira, a partir das 8h45, um grande abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho